Salve rapaziada! Galera, vou mandar um recado aqui pro pessoal sobre a nossa atual situação da nossa empresa aqui, certo? Da Motocard Scapes, tanto pros clientes quanto pra quem acompanha os fãs aí do nosso canal no Youtube também no Instagram também, o pessoal que acompanha. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra prestar um esclarecimento pro pessoal sobre a situação devido a pandemia. Então tivemos que fazer aqui algumas mudanças pra poder atender vocês, entendeu? Então a gente tá fazendo o possível pra atender todo mundo. Um dos assuntos que eu vou tratar aqui é sobre o WhatsApp e várias outras coisas. Preste bem atenção, eu vou ler o negócio aqui, porque tem algumas informações aqui que eu não sei de cabeça, eu vou ler aqui pra vocês. O principal é que a gente não tá atendendo mais pelo WhatsApp. A gente não faz mais atendimento pelo WhatsApp por causa da pandemia. A gente tá com o quadro de funcionário na parte de atendimento reduzido, a produção não. A produção tá funcionando, os envios tá funcionando, mas o atendimento tá reduzido. Então o que vai acontecer? Pra você fazer a sua compra de escapamento, a gente tem um site e ele funciona perfeitamente. O site que é o www.motocarscapes.com.br eu vou deixar na descrição também. Você pode entrar nele, fazer a busca, lá vai ter a lupazinha, lá você faz a busca sobre o ano e modelo da sua moto, moto, ano e modelo, lá na lupa, faz a busca. Vai aparecer todos os escapamentos que a gente tem pro modelo da sua moto, então você lê bem a descrição, vê lá se a sua moto é SD ou não é, se é completa, com bacalhau, sem bacalhau, vai tá tudo lá no site, irmão. Tudo, tá tudo escrito. Só você clicar na foto e ler a descrição, certo? Então você pode ir direto no site. Lembrando que nós não atendemos mais pelo Mercado Livre. O Mercado Livre tá uma burocracia, irmão, que você não acredita não. Então pra nós que é empresa, tá ruim trabalhar no Mercado Livre, já tem um tempo que eu parei. Eu comecei e depois parei. Mercado Livre não vira, certo? E outra coisa também. Aí a questão das entregas, o que que acontece? O produto, assim que você faz a compra, ele vai gerar um código de rastreamento, você fez a compra. Esse código de rastreio, ele demora aí até 48 horas pra chegar pra você. Quando você entrar no site, vai pedir pra você fazer um cadastro. esse cadastro, você vai colocar o seu e-mail. E o código de rastreamento vai cair automaticamente no seu e-mail depois de 48 horas. Por quê? Porque você vai fazer a compra, o sistema vai processar, vai mandar pra mim, a gente vai separar, embalar e mandar pra transportadora. Isso demora dois dias úteis pra fazer isso. Só depois que ele chega na transportadora que gera o código de rastreamento. Então não adianta. Você acabou de fazer a compra, já que é o código, isso é impossível. Entendeu? Então só dali dois dias vai cair o código automaticamente. Você tá com dúvida? Liga. Vou deixar o telefone. Se você quiser falar com a gente, entrou no site, não tô encontrando, não tô conseguindo fazer a compra, não dou conta de mexer, me liga. Vou ficar na linha com você. Você vai fazendo o passo a passo lá e vai fazer a sua compra. Pode ligar. Vou deixar o telefone aí, ó. Você pode ligar direto nesse telefone, certo? Então, em caso de dúvida, liga. Não deixe de ligar. Então o WhatsApp tá cortado. Não tem atendimento do WhatsApp. Se você chamar, vai ficar no vácuo, porque o WhatsApp existe, mas não estão fazendo atendimento nele ainda. Aí, a respeito de você fazer o rastreamento, a gente não trabalha com os correios, não. A gente usa uma transportadora. Ó, mercado livre de correio é frio, irmão. É frio. Pra nós que é empresa, é frio. Certo? Então a gente tem uma transportadora aí que é conveniado com a gente, que é a Jadlog. Muito top. Então, você vai entrar no site da Jadlog, que vai chegar no seu e-mail. Vai ter o código de barra, o site. Você vai copiar o código de barra, entrar no site e fazer sua busca, como se fosse dos correios mesmo. Você vai fazer, só que é da Jadlog. Faz lá o seu rastreamento pelo site da Jadlog. Não tá encontrando? Parou numa cidade? Tá parado lá? Não chegou na sul? Às vezes você precisa de comunicar alguma mudança? Alguma coisa? Você vai ter que ligar na transportadora, que também vai ter o telefone. Vou deixar o telefone aí pra você. Que é a nossa transportadora. Ou seja, a partir do momento que gerou o código de rastreamento, eu não não tenho mais acesso com a peça. Já é com a transportadora. É responsabilidade minha. Qualquer coisa que acontecer com a mercadoria é responsabilidade nossa, da empresa. Mas eu não tenho acesso. Onde tá? Como é que tá? Aí tem que ser você e a empresa. Correto? Aí pra você ligar pra gente, tem horário de funcionamento. A gente funciona aqui. Esse atendimento do telefone é de 8h30 às 5h da tarde. Pra você ligar pra nós. À noite? Lógico que a gente não atende. Horário de almoço também? De 11h a 1h a gente também não tá atendendo. Porque não tem como, né irmão? Como é que a gente vai almoçar com o prato na mão e atender o telefone? É impossível, né? E outra coisa. Pra você falar na transportadora, você tem que esperar o código de rastreamento cair pra você aí. Então chegou o código, você vai acompanhando. Em caso de dúvida, você liga na transportadora. Mas a gente não precisa ligar não. Você fez a compra, mano? É tudo automático. Cai pra mim aqui no sistema. Eu já embalo os escapamentos. Separo tudo. Levo pra transportadora. É tudo automático, irmão. É internet. Esquece. O bagulho tá moderno. Certo? Então não tem que ficar correndo atrás. Só você fazer a sua compra e aguardar. Outra coisa que eu queria falar aí. O pessoal tá com uma certa dúvida entre o estralado grave e o estralado. Mano, bota na sua cabeça aí. O grave é esportivo. Só isso que eu tenho pra te falar. O estralado grave é esportivo. Ele não é estralador. O de lata, por exemplo, que é esse que tá aqui, ó. Ele não sai o grave ainda não. Não lancei ele grave. Vou lançar futuramente. Mas o grave é esportivo. Ou seja, vai ser um barulho esportivo no escapamento estralador. Não, vamos lançar isso aí daqui a pouco. Certo? Mas temos o 2 em 1 no de lata. Que é o 2 em 1 que muda na manopla. 2 em 1. E o de lata desmiolado. Então, por enquanto, de lata que a gente tem é esse modelo. E os outros 2 em 1. E o 3 em 1 também. Tá? O 3 em 1 a gente tem pra 160. E caso de dúvida, mano, liga. Tá? O telefone tá aí. Pega o telefone, liga pra nós. Certo? Se você não tiver crédito aí, ah, vai gastar meus créditos. Me liga. Fala o senhor. Anota meu telefone. Eu te retorno. Se a ligação cair, se você não tiver, eu te retorno. Não dá toquinho, que eu não vou conseguir retornar. Você tem que falar, ó, fiz uma compra e tal. Me explica. E a gente conversa. Por telefone. Beleza? Aí, brother. Na hora de você fazer a sua compra, irmão, preste bem atenção. Leia bem a descrição do produto aí. Lê tudo certinho. Passo a passo. Se você tiver dificuldade em ler o negócio, chama alguém. Chama um parente, um antigo, um irmão, alguém. Lê. Confere se tá tudo certinho. Compatível com o ano da sua moto. Por quê? Se comprar errado, se comprar errado, dá transtorno pra trocar. Entendeu? Então, se chegar errado aí, vai dar um transtorno pra fazer a troca. E, dependendo do caso, nem faz. Porque tem que analisar. Cada caso é um caso. Então, veja bem. Leia direito sobre se é estralado, se é 2 em 1, se é 3 em 1, se é de lata, se é original, se não é. Confere tudo. Lá também, na hora de fazer a compra, tem um campo lá que você deixa uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Depois que você fez a compra, você deixa uma observação. Entendeu? Mas, não esquece, irmão, liga. O telefone tá aqui, tá na minha mão. O tempo todo o telefone, o telefoninho aqui, tem um fixo também lá em cima. Só ligar, irmão. Vou deixar aí, faz a ligação, você vai falar direto com a gente. Beleza? Então, não compra errado, pelo amor de Deus. Porque, senão, dá transtorno pra gente trocar. Tem um frete de vinda e de ida. A pessoa vai ter que arcar com isso aí. Entendeu? Então, ler direitinho. A gente quer, no meu caso, tô fazendo o possível pra todo mundo ficar satisfeito. Tanto vocês que estão comprando, quanto nós que estamos vendendo. Tem que ficar satisfeito, fazer um trabalho, prestar um trabalho honestamente, digno e top. Entendeu? A gente tá trabalhando pra isso. Aí, igual eu falei, o WhatsApp, você vai chamar, vai ficar no vaco, irmão. Você vai ficar no vaco. O WhatsApp funciona, mas vai ficar no vaco. Então, infelizmente, somente por telefone. Mas o site, irmão, toca direto pro site. É a mesma coisa de você comprar no Mercado Livre, por exemplo. Você vai digitar lá, Mercado Livre no Google, né? Você não vai digitar Mercado Livre. Vai digitar www.motocarscapes.com.br Já sai direto no nosso site, você entra, vai ver os escapamentos, vai ter o campo da busca, digita moto, ano e modelo da sua moto, aí vai aparecer uma porrada de escapamento que a gente tem lá, vê as fotos, vê a descrição, caso de dúvida, ligou. Beleza, rapaziada? Desculpa a falação aí, mas eu tenho que fazer esse comunicado aí, que eu acho que é importante, a gente tá caminhando aí pra empresa crescer, a gente já cresceu bastante nesses dois anos de site e nesses dois anos de canal, a gente já cresceu bastante, então o intuito é crescer mais e eu quero estar sempre em contato com vocês, porque uma empresa de escapamento grande não tem esse contato que a gente tem aqui, entendeu? Então a gente tá caminhando pra crescer e eu quero crescer sempre com esse contato com vocês. Certo, rapaziada? Tem uma porrada de escape pra gente lançar ainda, já tô com várias ideias, vai ter mais lançamento esse ano, só escape chave, só os escapes chave mais top do país, nós estamos trabalhando pra fazer isso, os estraladores mais top e no futuro, a gente vai começar a produzir do zero esses escapamentos aí, a gente vai fazer inteiro, a parte de cromagem toda, porque até então a gente tá um pouco artesanal, mas estamos agarrados juntos. Certo, rapaziada? Caso de dúvida, liga, tá? Me compreendam, vamos vencer firme essa pandemia aí que tá difícil, o pessoal lá do Mercado Pago, que é uma plataforma de pagamento, ela tá cancelando algumas compras e essas compras estão sendo canceladas por eles, então, não é culpa nossa, você que fez a compra e foi cancelado, me liga, beleza? Me liga, porque a pessoa que fez a compra e foi cancelada, não fomos nós que cancelamos, então, às vezes a pessoa pensa que nós estamos vendendo, cancelando a compra, entendeu? Tá acontecendo isso, isso é devido a todo o sistema da pandemia aí, que tá tudo parado. Então, se você passou o cartão, aprovou sua compra, passou um pouco de tempo, sua compra já foi cancelada, me liga e a gente, beleza? A gente vai dar um jeitinho aí pra você de entrar em contato com o cartão, enfim, várias coisas. Outra coisa que é muito importante, muito bem lembrado, se você for pegar um cartão emprestado, por exemplo, da sua mãe, da sua irmã, sei lá, de quem? Seu pai. Se você for cadastrar no site, o nome que você vai cadastrar no site tem que ser o mesmo nome do titular do cartão, o mesmo nome. Se tá lá no cartão, João, tem que ser, você vai fazer o cadastro, João, fulano de tal. O endereço pode ser qualquer endereço, mas o cadastro, o CPF tem que ser o mesmo do cartão, se não dá divergência de dados, na hora que o pessoal for comprar, na hora que o povo do cartão lá, porque eu não tenho acesso, aí o cartão vai comparar pra ver, vai falar o nome de um e o cartão de outro, aí eles não aprovam, certo? Então fica ligado, irmão, preste bem atenção nisso aí, e por favor, liga, qualquer dúvida, liga, tá? Desculpa os transtornos aí, estamos trabalhando pra fazer o melhor possível pra galera aí, pra nós continuar no ramo dos escapamentão, certo, rapaziada? Valeu aí, videozinho informativo pra galera, segue lá no Instagram, aí se você quer acompanhar o nosso dia a dia, vai lá no Instagram, que todos os dias eu posto os stories lá, tudo que acontece aqui eu posto lá no Instagram, nosso dia a dia, algumas coisas eu posto no feed também, o pessoal que já comprou o escapamento, quem comprou e você quiser ver um cliente andando, vai ter lá os clientes no grau, cortando giro, toda aquela bagunceira toda, tudo lá no feed, certo rapaziada? Vou ficando por aqui, valeu, motocariscapes, fui! Tchau,